Quem consegue compreender o agir de Deus Quem consegue entender os seus mistérios Quem consegue escapar das suas mãos Não é Deus de brincadeira, Ele é Deus sério De um simples prisioneiro Ele fez governador E o povo a pés enxutos pelo mar atravessou Escolheu trezentos homens para a guerra então vencer Quem consegue impedir o que esse Deus pode fazer Ele alimenta e derruba as muralhas quando fala o homem Tira da fornalha e lá no deserto onde não tem água Ele inventa poço pra você beber É Deus de promessa, falou, tá falado É decreto dele, assinou, tá assinado E quem é o homem pra querer deter Aquele cujo nome tem todo o poder Quem consegue se esconder do seu olhar Quem consegue compreender com Deus de viver Com apenas uma ordem Abriu um mar Já venceu todas as guerras É imbatível De um simples prisioneiro Ele fez governador E o povo a pés enxutos pelo mar atravessou Escolheu trezentos homens para a guerra então vencer Quem consegue impedir o que esse Deus pode fazer Ele é tremendo e derruba as muralhas quando fala o homem Tira da fornalha e lá no deserto onde não tem água Ele inventa poço pra você beber É Deus de promessa, falou, tá falado É decreto dele, assinou, tá assinado E quem é o homem pra querer deter Aquele cujo nome tem todo o poder Ele é tremendo e derruba as muralhas quando fala o homem Tira da fornalha e lá no deserto onde não tem água Ele inventa poço pra você beber É Deus de promessa, falou, tá falado É decreto dele, assinou, tá assinado E quem é o homem pra querer deter Aquele cujo nome tem todo o poder Amém 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 A CIDADE NO BRASIL